Olá, como vai sua semana? Ó, é o seguinte, pra você ter eficiência na sua propriedade, é primordial que você tenha uma boa estratégia nutricional. Aqui na Boa Saúde, nós fornecemos receita de ração pra todas as fases de criação, tá? De forma gratuita. Mas eu entendo que aí na sua região, na sua propriedade, pode ser que você tenha um nutriente que não tem na receita de ração. Como, por exemplo, palma forrageira, capiaçu, trigo. E aí, como é que eu faço, Zé Carlos? É o seguinte, ó, hoje eu quero te apresentar. Pode vir aqui, por favor, tá? Ó, zootecnista Yasmin, zootecnista Vinícius, tá? É o seguinte, ó, nós estamos aqui, nós vamos formular pra você uma receita de ração com o ingrediente que você tem aí, na sua propriedade, na sua região, tá? Então eu vou deixar um link aqui abaixo, você informa o nutriente que você tem e você vai receber uma receita de ração com o nutriente aí da sua propriedade de forma gratuita, como sempre foi, tá? O que nós queremos? Ajudar você a ter resultados cada vez melhores na pecuária, tá? Muito obrigado e sucesso aí na sua propriedade. Boa Saúde Pecuária Inteligente. Orgulho em pertencer ao agro.